Boa tarde, Bate, boa tarde a todos. Veja no Jornal da Record, pedidos de seguro-desemprego caem 18% em agosto. Preços dos combustíveis têm a terceira queda em oito dias. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar. Caiu o número de pedidos de seguro-desemprego em agosto. Matheus Scavazzini, boa tarde para você. Boa tarde, Giovana. A queda foi de 18,7% em relação a julho e 18,2% em relação a agosto do ano passado. Os estados com o maior número de pedidos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ex-empregados formais do setor de serviços foram os que mais entraram com o pedido. A maioria dos requerimentos foi feito pela internet. Giovana. Obrigada, Matheus. A Petrobras anunciou uma nova redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Boa tarde para você, Felipe Batista. Oi, Giovana. Muito boa tarde. Essa é a terceira redução em oito dias e, de acordo com a Petrobras, a queda na gasolina será de 5% e de 7% no óleo diesel. As revisões começam a valer a partir de amanhã nas refinarias, mas lembrando que o preço final para o consumidor sempre depende da política de cada posto. Giovana. Motorista tem que pesquisar. Obrigada. São Paulo vai multar agressores de mulheres. Como vai funcionar, Camila Busnello? Boa tarde. Boa tarde, Giovana. A multa começa em R$ 10 mil e pode ser ainda maior em caso de morte ou estupro. O agressor será enquadrado nos casos em que o serviço de emergência e o atendimento público sejam acionados por violência física, sexual, psicológica ou moral. A lei já começa a valer amanhã e o que for arrecadado será destinado a medidas de proteção à mulher, ou seja, no combate à violência doméstica. Mais um passo nesse sentido, né, Giovana? Com certeza, Camila. Obrigada pelas suas informações. E por causa da pandemia, o Réveillon em Salvador neste ano vai ser virtual. A prefeitura estuda uma festa com apresentações ao vivo e também transmissão pela internet, mas a cidade ainda busca patrocínio para a realização do evento. A situação também é bem parecida no Rio de Janeiro, já está sendo planejada. A prefeitura abriu concorrência para o Réveillon com apresentações virtuais a partir de shows reais em pontos turísticos da cidade. As empresas interessadas têm até o dia 22 de outubro para encaminhar as propostas. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, é o convidado de hoje do JR Entrevista, às 10h30 da noite. Você pode assistir na Record News, no r7.com e nas redes sociais da Record TV. E outras informações no Jornal da Record, 7h45 da noite, meia-noite e meia, tem mais Boletim JR. E aí